Oi pessoas, hoje é dia 23 de novembro de 2022 e eu tô aqui desde ontem em Paraty, mas ontem eu cheguei morta de cansaço, fui conhecer a cidade porque eu nunca visitei e aí deixei pra começar o vlog hoje com vocês. Então hoje a Flip só começa mais à noite, então a gente vai dar um passeio de barco e eu vou levar vocês com a gente. Tô numa casa com outras 13 pessoas, vocês vão ver aí durante o vlog e aos poucos eu vou apresentando. Bom dia gente! Bom dia! Ela chegou do nada! João Lúcio, tá bem? E você? E você, Mari? Ah, eu tô ótima, eu comprei um travesseiro, tá muito feliz como compra e uma bolsa térmica. Mas e livros? E livros? Tá tudo no quarto. Não, na minha mochila. Eu saí pra comprar escova de dente com oito lindos, que vai ter. Vai que você encontra a Conceição Evaristo, a Anirnô. Não, a Conceição não, mas a Anirnô. O dia tá na farmácia também, você aproveitava e tirava foto, autógrafo. Bom dia, Anirnô. 10 dias. E ainda descobriu que ele é no dental da Anirnônia. É. Aqui nessa casa, lê, ó. Eu vou levar uma cadeirinha e vou ficar na porta daquela, como é que é o nome da literatura? Literária? Pousada literária. Eu vou levar a cadeira de praia, mas tá esperando a minha mochila, que eu vou levar o poste. Gente, que sacanagem, eu vou postar. Tá todo mundo... Tem criança, tem três pessoas na tua casa, chorando. A gente quer descobrir quem é. A gente quer saber quem é a bunda da Paula. Gente, eu vou ter que tirar o áudio dessa parte do vlog, né? Ou não, amiga. Já fica a dica aí. Pode deixar a minha bunda aí. Tem as encocas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Estamos indo para o Centro Histórico. Estamos. Eu estou indo para o Centro Histórico. Encontrar a Catarina. Que eu mostrei para vocês ontem. E a Tati Leite. Ontem eu fiquei até tarde. Me revisando entre as festas da Casa Publish News. E da Para Todos. Estavam com drinks, comidinhas e etc. E agora cedo, eu vou dar um pulo na Casa Para Todos, para poder participar do lançamento do Tadeu Rodrigues, pela Editora Nós. Vou fazer umas imagens lá. E mais tarde eu quero aparecer aqui para vocês, para mostrar alguns livros, mimos, etc. que eu acabei recebendo ao longo do dia ontem. Então, a gente vem mais tarde. Esse, depois que eu não se apago, eu procurei fazer o ofício da escrita, um ofício de muita prática, de muita troca, porque ele vem depois de quatro anos de um podcast, que surgiu muito nessa ideia que você falou. Quando eu conversava com os amigos que gostavam da literatura e falavam assim, ah, eu gosto de poetas de Drummond, eu gosto de Fernando Pessoa. E a gente começava a falar sobre literatura contemporânea, por exemplo. E a gente precisa colocar, de ter atenção aqui, para a gente entender que essa ginga que a gente está precisando colocar, esse jogo de cintura, não é só bonitinho. Ela é muito forte, ela precisa ser forte, para que a gente mude alguma coisa. E aí, da minha experiência, eu traduzo desde 2020 para a Duduinense. Eu estou no sétimo livro agora. E logo no segundo eu me deparei com esse livro do Kizze Lehmann, que é o Pesado. Que é um livro que mexeu muito comigo, me marcou profundamente, a ponto de eu mudar a minha própria escrita. Olha que fantástico, hoje eu vou comer um hambúrguer vegetariano, junto da minha amiga, Bárbara. E também, aqui, ó. Aqui, ó. Indicação da Maravilhosa. Estamos aqui. Praia de livros e comidas. Pode já ter uma editoria no seu canal disso. Olha, gente, quem está aqui vai ser mais maravilhosa. Tune. Pessoal, ó. Esse almoço aqui, ó. Só a nata da beleza. Só a nata. Só a nata. Gente, eu estou com ele. Bom, agora, um pouco com as redes sociais, com as aplicações de cita, está começando a lavar-se um pouco, a estatutizar-se. Não sei se a tradutora me vai odiar. Oi, pessoal. Como vocês estão? Dei uma pausa aqui. A gente foi hoje cedo na mesa do Tadeu Rodrigues. Eu mostrei pra vocês uns trechinhos aí do lance muito livro dele com o Marcelino Freire aqui na Flip. E, bom, a gente foi passear, foi tomar café, foi almoçar, foi tomar cerveja, foi fazer um monte de coisa. Encontrou vários autores e autoras, a gente titou Giovanni Martins, eu encontrei a Debs Taffa, a Carmila do Camilo e seus livros. Enfim, muita gente. Fernanda Ferroni. Mas aí eu passei aqui em casa pra pegar os livros da Teresa Cardenas, porque a gente vai dar uma corridinha pra conseguir pegar o autógrafo dela fora da mesa principal. E depois a gente vai ver o jogo da Copa. Então eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu ganhei. Então, assim, primeiro do pessoal aqui em casa, eu ganhei da Mônica Geraldine, que me segue aqui no canal, que apoia o Billy Barbari. Esse Fucktopus, que ela fez numa impressora 3D, combinando comigo. Todos são verdes, mas eu amei, que era a minha cor favorita da vida. Eu ganhei também esses três bottoms, que a Luana, da Abstração Coletiva, aqui, ó, me deu. Então, assim, um é da Abstração, o outro é um Flip 2022, eu fui. E o outro é uma piada interna nossa, que tá aqui. Que eu não vou contar a história, porque é uma piada interna nossa, mas que eu amei muito receber, tem que contar a minha mala. E eu recebi da Evelyn Sertori. Vocês tão vendo que eu tô cansada, né? A Flip cansa. Esse envelopinho com marcadores de página com meu signo, com caneta, com marcador de página, com marcador de livro. Muito querida, muito fofa. Inclusive, essa caneta precisa da minha bolsa, porque eu tô sem caneta. Vai que eu encontro alguém, precisa pedir autógrafo. E eu ganhei alguns livros... Ah, não, mentira, eu peguei na Fósforo. Não sei se vocês já viram, mas a Fósforo faz essas caixinhas de fósforo com ímã. E tem algumas na minha geladeira, e é realmente uma caixinha de fósforo dentro, normal. Só a embalagenzinha, que é diferente. Essa aqui é o especial da Flip. Espero que eu esteja focando aí pra vocês. Aí, hoje eu peguei o livro do Tadeu, com autógrafo. Eu comprei o livro novo da Conceição Evaristo. Canção de Ninar, Menino Grande. Que eu achei essa capa maravilhosa. Não é incrível do plástico ainda. Comprei lá na livraria Muvuca. Aí eu ganhei da Jumarins, que também me assiste aqui. Carne de Luta, da Jéssica Regina. A gente tinha conversado uma vez sobre poesia negra, e ela falou pra mim dessa poeta. Só que ela comprou diretamente com a poeta, então ela me trouxe em mãos. Veio até com um marcadorzinho também, tô ansiosa pra ler. Recebi porta-copos, recebi bloquinho também, caderninho. Lá na Publish News. Encontrei no meio da rua com a Carla Gerson. E ela me presenteou com O Som do Tapa, que é o livro dela. Também dedicado aqui pra mim. Conheci o Júlio da Tábola, não. Conheci o Júlio da Iman Editorial, desculpa. Conheci o pessoal da Tábola hoje também, então tá uma confusão na minha cabeça. Mas ele acabou me dando esses dois livros. O The Stonewall, Minha Vida Lésbica, da Mary Casal. Que é a história de uma mulher que casou. Tem um relacionamento e a concretude desse relacionamento judicialmente. Como lésbica 100 anos antes de ser legalizado. E é bem bonito, bem orgulhosa essa edição. E aí eu também pedi pra ele lá, o E Eu Não Sou Uma Mulher. Uma narrativa de Sojourner Truth. A Sojourner é uma abolicionista, né? Que é muito considerada no movimento feminista por sua intersecção, né? Entre raça e gênero. E ela era analfabeta, mas ela conta a sua história e uma outra pessoa escreve. E esse aqui é o relato, né? A história da vida da Sojourner Truth. Na editora do Blinense eu peguei a Solidao Manhã. Porque eu vou mediar o lançamento desse livro. Junto com o outro do Sérgio Tavares. Esse aqui é do Henrique Schneider. Vai ser bem massa. Tô ansiosa. E eu também peguei com o pessoal do Planeta. Sou Uma Tola Por Te Querer, da Camila Sossavidiada. Eu vou mediar o pós-flip com ela. Então tá aqui que eu vou fazer a leitura nesse meio tempo. É isso, gente. Até a próxima. Com a tesoura, corta, língua, lâmina, você reclama um pouco, sente rasgar. A pele seleciona, a defesa oferece. Mais carne fresca. Faz o que quiser de mim. Lá fora nenhuma casa, nenhum nome de rua sequer. Eles dançam e fodem lá fora. Eles sabem o segredo do mundo nos seus dois olhos brancos. Os dois pequenos planetas explodindo a ponta da tesoura, escorrendo pelo metal, até que você diz... Eu aguento. Eu aguento. Daí vai me mostrar os dentes, sagaz, me deitar a mão na buceta e esperar que eu relinche. Como se fosse passo. Desse lugar que eu tenho para falar sobre a violência no sismógrafo, eu queria começar a ler um trecho também. Eu posso falar um pouquinho sobre como foi esse processo de pesquisa da violência e de como eu vejo isso na literatura a partir desse trecho e a partir de como o livro surge. Os homens, aprende cedo, incorporam demônios vingativos do que vem em seus olhos ou do que ingênuos imaginam. Retratos que, como o meu, não poderão mais esquecer, que não lhes permitem ser esquecidos. Os homens são impedidos a marcar território, a tirar pedras em tudo que afalha. Armam-se com lâmpadas apagadas, são sempre piores no escuro e cabos de aço, pronunciamentos muito curtos, fardas, uniformes justos e golpes. Os homens abandonam corpos, membros esquartejados, pendurados na praça, termo de aviso. É país de um encantamento, de uma alegria, de uma doçura. É país de um patos, de uma paixão alegre, certamente. Mas cada vez mais, eu não tenho dúvidas de que o Brasil é também o país da violência. Talvez um dos países mais violentos do mundo. É um país forjado e estruturado em genocídio indígena. É um país forjado e estruturado em escravidão negra. É um país forjado e estruturado em ditadura atrás de ditadura. E essa é a nossa forma. É tudo isso que perdeu a primeira narrativa, mas tem a aposição de essa foto para Andradas. E um projeto também que eu propus, que eu tenho muito sentido. O narrador, o sismógrafo, ele é fotógrafo. E daí teve uma coisa de estudar fotografia, de comprar uma câmera, de estar em Andradas tirando fotos, imaginando como ele ia estar olhando para aquilo que ele fotografava. e para os lugares que eu passava. Eu acho que essa questão da coragem dela é em dobro quando a gente pensa que não é só refletida na venda de livros, mas nos espaços que ela habitava, como ela ia ser recebida pela sociedade onde ela transitava. Então, é o dobro de coragem. E com relação a isso, eu me lembrei muito, lendo o escrever do Cartazão Jovem Poeta do Rio. Ele manda o texto para o Rio que fala, não vou ler o que você escreveu. Eu quero conversar com você sobre fazer, sobre escrita. Onde você escreve? Como é que você faz isso? Então, é algo até... Vai na contramão do que a gente fala que a escrita é trabalho, mas também não vai falar de escrita ou dono. Vai ensinar a lidar com a escrita, com esse ato. Então, eu concordo com o Rafael, porque o livro escrever, ele não é o manual de escrita. Quem vai, enfim, querer eu escrever com o manual de escrita, não. Ele não é o manual de escrita. O livro escrever, na verdade, ela vai perturbar. Ele é perturbador. Ele vai nos perturbar justamente contando essa experiência dela com a escrita, que passa pela angústia profunda, que passa pela solidão e que passa pelas lacunas também. Porque a vida é a vida. A vida é assim, né? O Paulo Melo, eu queria voltar simbolicamente ao Nordeste. Isso deve ter notado que eu sou o Nordestino. E eu queria voltar simbolicamente para o meu Nordeste, que é o Nordeste que não é o Nordeste sertanejo. É o Nordeste da Zona da Mata, de Pernambuco, Paraíba e do Agreste, da Paraíba. Aqui e ali saem uma resenha do gosto do Nordestino, o sertão, o sertão fantástico, insólito, mas não é sertão. É um, claro, o sertão é maravilhoso, mas enfim, é uma outra dimensão. E aí eu sentia exatamente essa conexão. Quer dizer, eu era nerd, eu cresci mais ou menos. E aí eu queria, de alguma maneira, que o meu próximo livro fosse mais autêntico em relação ao que está no meu DNA. E é por isso que eu resgatei as leituras não só do horror, mas do ponto fantástico do século XIX, que eu tendo a chamar hoje em dia de ponto gótico. Não sei se os meninos concordam, se concordam também. Mas eu acho que no fantástico, o ponto do século XIX, ele me parece que é uma estética predominante, que é uma estética que tem para características que a gente pode chamar de gótico. A natureza de gênero é exatamente o que parece um ataque frontal às instituições, seja essa instituição na questão das tramas, das histórias, mas na forma também. Eu acho que o gênero, o fantástico, é possibilita a dúvida. Talvez por isso que incomode tanto, que as pessoas querem ter certeza das coisas. E a gente está aqui para reafirmar as dúvidas. Isso eu acho que é uma coisa que me desce bem mais na literatura. Eu, por exemplo, quis fazer um pouquinho massa para falar da questão racial do Brasil, mas eu não queria dar resposta, queria gerar mais dúvidas, porque eu acredito que seja uma questão que não tenha como ter uma resposta. Não crie tão bárbaro em toda a discussão racial. E não tem como gerar uma resposta sobre o livro. Então, isso eu acho fantástico, né, auxílio? Eu fico muito feliz de ver como o Brasil agora está aceitando, me parece mais, esse livro de literatura. A gente nunca chegou a sair, de fato, desse longo período. Acho que por tudo que a figura do vampiro ou da vampira representam, o confronto à morte, acho que toda a literatura do assombro, de certa forma, contém nela o medo da morte, de superar a morte, pelo menos na nossa cosmovisão, enfim, talvez mais materialista, dependendo da religiosidade de cada um, de cada uma. Mas o rotírio sempre vai ser fascinante porque ele tem esse perfume da eternidade e ele tem um caráter sedutor, quer dizer, tem esse caráter exótico, magnético. Então, é um personagem que jamais vai deixar, não dá para dizer jamais, ele é jamais, ele é fascino, mas que sempre vai ter esse fascino. E acho que às vezes vem com mais força por leituras, por adaptações que apresentam clássicos. Mais adiante sobre isso. Obrigada, Sineira. E quando a gente fala de direitos humanos e ditadura, a gente tem três pilares, né? Verdade, memória e justiça. E me parece que a literatura entra nessa questão da memória, né? De manter vivo o que a gente viveu ou não viveu, viveu pelos nossos pais. O Zandra vai chamar de literatura dos filhos, né? O que a gente vive por espelho, por reprodução. Mas eu acho que em algum momento a gente falhou nisso, né? Oi, gente, como vocês estão? Estou aqui gravando para vocês no dia 15 de janeiro. Bastante tempo depois que a Flip aconteceu, eu não consigo... Olha aí, 15 de janeiro. Estava assistindo, ouvindo o Comer e Delir em Brasília. Eu não consegui editar para vocês antes os vídeos da Flip. A Flip é um evento muito intenso, Essa foi a primeira vez que eu participei. E eu achei que eu ia conseguir minimamente fazer uma entradinha do vlog por dia. Eu não consegui. Então eu coloquei aí o que eu consegui gravar. Alguns trechos que eu gravei caíram, porque ele acabou não acontecendo. Porque a gente também muda o tempo todo de plano. Lá tem muita coisa acontecendo o tempo todo, em todos os lugares. Então você às vezes está indo para uma mesa, você encontra com o autor. Ou você descobre que outra coisa está acontecendo. E faz parte, eu acho que é legal ter algumas mesas que você quer muito ir. Mas também tem um cronograma ligeiramente, como se fala, flexível, sabe? Para você poder aproveitar bastante. Eu queria agradecer a Luana e a Ana Liz. Elas cederam imagens aí das mesas que eu pude mediar lá. Foi uma experiência incrível e eu não posso, mal posso esperar para a Flip 2023, que vai acontecer agora no meio do ano. Espero que seja uma experiência completamente diferente. Dizem que quando é no meio do ano é bem mais cheia. Enfim, mas valeu muito a pena. Um beijo gigante para todo mundo que conversou comigo, que a gente tirou foto, que bebeu uma cerveja. Para todos os autores que eu fui nas mesas. Para os autores que participaram das mesas comigo. Foi realmente uma experiência incrível. E um beijo em especial para a Casa Aurora. Que foi a minha casa com as 13 mulheres e João Lúcio. Que contra todas as possibilidades, eu tudo certo. Sabe? Tipo, muita gente na mesma casa. Mas estava tudo sempre organizadinho. Todo mundo com o máximo de respeito. E é isso que importa no final das contas. Deixo vocês aí então com os agradecimentos finais aos apoiadores do Catarse. Tchau! 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 Tchau!